E quando você diz, não vejo saída, Deus responderá, eu guiarei os seus passos. A fé e esperança devem sempre andar acompanhadas. Elas são os alicerces das nossas vidas, dedicadas ao amor de Deus. Ele nunca faz nada antes e nem depois, e sempre no tempo certo. Por isso, não se desespere. Apenas confie e entregue. O mais, com certeza ele fará. E você, vai desistir de lutar? Saiba que sua vitória tem hora marcada e foi planejada por Deus. Permaneça e somente creia. Se você gostou, deixe um coração.